As coisas que estão acontecendo, mas também porque graças a Deus eu tô com uma cabeça liberta agora já com 27 anos, eu tô com uma cabeça completamente diferente, tô mais feliz, mais leve e escolhi não passar mais por certos tipos de coisas. Bom, é o seguinte, faz algum tempo já que eu vivo um grande dilema na minha vida, essa semana eu fui ameaçada por um jornalista chamado Léo Dias, onde ele ameaçou não só a mim mas a minha equipe também, por uma notícia que ele deu e que não era verdadeira sobre o motivo pelo qual minha mãe tinha saído da minha casa e tal, e disse que ela estava morando no subúrbio, eu desmenti que ela realmente não tá, eu dei um apartamento pra ela, etc. Vocês acompanharam, né, essa polêmica. Então, eu desmenti esse fato, até porque minha mãe não saiu por isso, eu posso até mandar, mostrar aqui mais prints, eu acho que não tem necessidade, depois o povo falou que eu mandei minha mãe fazer vídeo, jamais faria isso. Minha mãe detesta esse tipo de coisa. Bom, a verdade é que depois eu descobri que ela realmente tava no subúrbio, ela explicou no vídeo, ela foi pra... Enfim, uma questão X, aí ela resolveu falar pra eu não passar de mentirosa, porque ela realmente tava lá, mas não tá morando lá. Bom, acontece que desde que eu desmenti essa nota, ele vem ameaçando a mim e a minha equipe de vazar conversas minhas com ele, vazar áudios meus com ele pela internet, né, botar a internet pra escutar áudios e prints de conversas da gente, de quando eu ainda pensava, eu ainda pensava que era possível e que eu podia, eu precisava ser fonte deste jornalista pra eu não ter a minha carreira acabada, cancelada. Eu tinha esse pensamento na minha cabeça, né, eu tinha muito medo de, caramba, se ele não, se eu não for fonte dele, seria uma das coisas que mais me apavoram é ter as pessoas falando coisas de mim que não é verdade, isso me deixa muito triste, quem me conhece sabe. E por muitos anos da minha vida eu tive esse medo, desde o dia que eu conheci ele, que muita gente falou que ele descobria um monte de coisa, como descobriu aí que minha mãe foi pro subúrbio e nem eu sabia. Eu vivi muitos anos com esse medo e eu vivi muitos anos achando que se eu não fosse fonte de informações pra ele, não só da minha vida, mas também de qualquer coisa que eu soubesse, ele podia acabar com a minha carreira, sabe, ele podia, sei lá, falar um monte de coisa de mim que pudesse acabar comigo. Tive esse medo, hoje, graças a Deus, aos 27 anos, eu não tenho mais medo. Eu quero dizer que eu acho que o público, ele sabe quem são as pessoas, não adianta a gente mentir, eu não sou dona da razão, a senhora perfeita, né. Eu entendo que todo mundo erra, eu erro pra caramba, talvez eu nem pense, mas eu tô falando isso porque ele já vem vazando alguns dos áudios, inclusive áudios e prints que ele postou aí, que ele mandou pra gente ameaçando, não só eu, mas também pessoas da minha equipe. Vou botar aqui um dos prints pra vocês verem, que eu não tô mentindo. Bom, depois dessa última ameaça, eu bloqueei, dei report e bloqueei, então eu não consigo ver coisas de mais pra frente da nossa trajetória de conversas na vida, até porque eu troco de celular e não me preocupo em ficar juntando um dossiê contra pessoas que eu conheço, isso não é meu caráter, minha forma de ser. Mas eu mandei pra minha assessoria, mandei pra minha equipe, pra pessoas responsáveis por isso. Eu comentei e respondi a ele que eu não seria mais, que eu não queria mais ser alvo de ameaça, de chantagem, desse tipo de coisa. Eu não tenho mais medo disso, eu acho que nada... Teve um outro dia, e eu não vou ter esse print, mas ele falou isso em algum vídeo, uma live, não sei, porque as pessoas ficam me mandando, e eu queria pedir pras pessoas não me mandem, gente. Eu não ouço os áudios pelos quais ele me ameaçando, ele posta na internet, eu nem ouço, eu encaminho diretamente pra minha equipe resolver, porque eu não quero entrar nessa energia de medo que eu entrava antes. Era sempre o que era acostumado fazer comigo, né, todos esses anos. E aí, imagina, a gente quando fala as coisas, como é que eu vou explicar isso pra vocês? Eu não quero ser ofensiva com ninguém que tenha nenhum problema de dependência química. Eu respeito muito a doença das pessoas, eu acho que todo mundo tem o seu problema e deve ser respeitado por isso, porém, a gente sabe que produtos químicos alteram a agressividade ou a maneira de pensar, ou a forma como a pessoa vai se comunicar, o senso de responsabilidade ou não. E por muitas vezes eu recebi extremamente nervosas e eu pensava, meu Deus, o que eu faço com isso? Cheguei a ajudar ele a fazer um livro sobre mim, falando sobre essa questão, poxa, então vamos fazer um tratamento, vai fazer um tratamento e tal. Ele já falou algumas vezes sobre isso também, não é uma novidade, não é uma coisa que eu estou insultando a pessoa dele ou inventando, de jeito nenhum. eu encaro isso com respeito e responsabilidade, porém, realmente, me senti por diversas vezes perdida do que fazer, embora meu assessor falasse várias vezes, para de falar com ele, aí eu parava e ele começava a fazer várias notas horríveis sobre mim na imprensa, um dossiê de pessoas falando coisas horríveis sobre mim. E aí eu ficava arrasada com aquilo, voltava a falar com ele por medo, por não querer continuar com esse caos na vida, na minha vida, mas o que eu estava falando era que, né? Numa dessas tentativas, ele veio falar para mim que, eu estou tremendo, gente, eu fico muito nervosa com essa situação, uma situação que realmente me desestabilizava. Agora eu não vou deixar mais isso acontecer. Por muitas vezes, ele perguntou por que eu não voltaria a falar com ele, dessa última vez que eu parei de falar com ele de vez, e eu falei que a minha vida estava mais leve sem ele. Ele até fez uma live falando, que absurdo, não sei o que, me mandaram pedir, por favor, me mandem mais essas coisas, eu não quero ver uma coisa que realmente mexe comigo. Mas acontece que, realmente, eu queria agora dizer, dar um fim nessas ameaças e nessas chantagens, eu queria dizer ao Léo Dias que não importa qual o nível ou o teor ou qualquer coisa que eu tenha dito ou falado ou conversado com você, seja por medo ou seja por emoção ou seja por chantagem ou ameaça ou por eu ser alguém que hoje eu não sou. Coisas que eu pensava que hoje talvez eu nem pense. Alguns dos áudios pelos quais ele me ameaça, tem coisa que é, sei lá, de dois... Sei lá quantos anos eu tinha, dezoito, dezenove, talvez coisas que eu já tenha até mudado de ideia. Estou aqui disposta a me desculpar ou me... Sei lá, qualquer coisa que eu possa ter falado com ele ou conversado com ele que hoje não condiz com o meu pensamento ou que possa fazer mal para alguém. Eu estou aqui preparadíssima. Eu prefiro lidar com a turbulência de ter áudios ou prints ou conversas vazadas por você, Léo Dias, do que viver com constante medo de uma chantagem do que pode acontecer com a minha carreira, do que pode acontecer com a minha vida, do que pode ser vazado sobre mim. Meu Deus, porque eu sempre falei e apaguei, porque para mim era sempre uma coisa tão... Eu me desespero tanto, eu estou tremendo, eu estou nesse momento tremendo, que eu realmente decidi agora, nesse momento da minha vida, que eu prefiro, de verdade, viver, conviver com qualquer consequência de qualquer coisa que eu tenha falado ou conversado com você, Léo Dias. Eu tenho minha família comigo que vai me amar sempre, que vai me apoiar, vai me ajudar a crescer, a corrigir qualquer coisa de errado que eu tenha feito que você possa ter aí, sabe-se lá de qual ano. Eu prefiro conviver com isso, com as consequências dos meus próprios atos, do que conviver com um eterno medo de uma ameaça e de uma chantagem. Então, é isso. Eu não tenho mais medo. Pode soltar qualquer coisa que você tiver sobre mim, pode falar qualquer coisa, fazer qualquer matéria, seja ela verdadeira ou não. Eu vou continuar aqui trabalhando e sendo a pessoa que eu sou. E quem quiser acreditar em mim, no meu caráter e em quem eu sou, vai estar comigo. Quem não quiser, infelizmente, parte da vida. E queria que vocês soubessem que qualquer áudio meu que vazar por aí, ou print, ou notícia duvidosa e etc, é fruto aí de uma ameaça e de uma chantagem, como vocês podem ver, como eu postei aqui um print pra vocês, o único que eu tenho guardado. Infelizmente, se eu soubesse que eu ia chegar nesse nível, eu teria guardado mais coisas, não tenho. Essas coisas que, se vocês replicarem, enfim, derem trela, vocês vão estar dando trela pra uma coisa que realmente é fruto de uma ameaça e de uma chantagem que moveu a minha vida por muitos anos e que não move mais. Não tenho mais esse medo, eu sou uma pessoa trabalhadora, já dei a volta por cima mil vezes na minha vida, seja qual for a coisa que você decidir publicar sobre mim, tô aqui disposta a consertar meus erros, a evoluir como ser humano e a não viver mais esse inferno na minha vida, ok? Você que passa por isso, tô aqui botando minha cara a tapa pra dizer, crie coragem. Eu demorei pra criar, tá aí? Anos e anos e anos, tô criando agora e minha mentalidade hoje é que ninguém tem o poder de destruir a nossa vida, o nosso interior, que não sejam nós mesmos. A gente tem esse poder de destruir a nossa cabeça, de destruir a nossa mente, as outras pessoas não têm, tá? Até porque sempre, por várias vezes quando eu, numa dessas que eu criava coragem, falava ok, não vou mais fazer parte disso, ele me contava de várias pessoas, vários artistas aí que eram fontes dele, mostravam esses vários artistas contando coisas pra ele porque ele sabia de coisas X ou Y dessas pessoas e eu pensava, meu Deus, do mesmo jeito que ele guarda dessas pessoas, ele guarda coisas de mim. E eu ficava chocada com a quantidade de pessoas. Eu nunca pensei que falassem com ele e que ele dizia lá pra mim que tinha na mão e etc. E nem sei se tem ou não, pode ser verdade, pode não ser, enfim. Eu não, não é esse o fator aqui, não é essa a questão que eu quero trazer. E a questão que eu quero trazer é, não tenho mais medo, se cair na rede aí qualquer coisa, qualquer áudio meu, qualquer coisa falando besteira, pode ser coisa antiga, pode ser... E aí E aí E aí